Fala comigo que é o Cash FC, que rodada é essa da Série B? Olha que nem terminou ainda, viu? Mas os primeiros jogos ali já mexeram com muita coisa na tabela Mexeram na parte de cima, mexeram na parte de baixo Tem gente que, ó, tropeçou, tem gente se recuperando Tem gente que tá pressionada aí por um resultado positivo A gente tá falando tudo desta rodada que já está em andamento Daqui a pouquinho, porque antes eu vou fazer aquele pedido que você já sabe qual é Pra você deixar o seu like, pra você deixar o seu joinha Fortalecer a gente, fortalecer o Cash FC ainda mais Eu sei que você tá sempre dando esse apoio, dando essa moral pra gente Então, deixa o like, ajuda esse vídeo a performar bem A chegar até outras pessoas, assim como ele chegou até você Se você ainda não for inscrito, aproveita e se inscreve também Ativa o sininho pra não perder nada do que a gente tá vendo Tem conteúdo diário aqui, não só aqui no YouTube, mas em nossas redes sociais Instagram, TikTok, Kawaii e voltamos com o Twitter O X, fechou? Ah, pra não esquecer Agora você pode ser membro É isso mesmo O clube de membros do Cash FC tá ativo, mais do que ativo Então você que quer ajudar este projeto que é independente Você que quer ser um colaborador, um financiador Então tem ali três categoriazinhas Você escolhe a que melhor se adequa ao seu bolso E aí, dá essa moral pra gente, fechou? Então, o gabarito é esse Curte, se inscreve, ativa o sininho e seja membro do Cash E vamos ao que interessa Meus amigos, a Série B está afunilando Afunilando A briga lá de cima tá uma loucura A briga lá de baixo tá outra doideira Tem uma galera que tá ali no meio só pra atrapalhar Quem quer subir e quem não quer descer E a gente já vai logo pros resultados Que eu não gosto de tá nesse blá 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 não Seguinte, já começou com uma surpresa Na segunda-feira, na abertura da rodada A Chapecauense tomou quatro do Goiás Isso depois de vencer o líder Santos Na rodada passada Na quarta-feira da semana passada E aí, outros resultados que mexeram muito Muito, muito, muito com a tabela O Série B, que tá lutando pra não cair Perdeu em casa Pro Mirassol O Mirassol vinha ali Corregando pelas tabelas Tropeçando, ameaçando inclusive Sair do G4 Mas tem uma vitória importantíssima fora de casa Isso depois de vencer também o Novo Horizontino Então, a má fase foi até o jogo passado Venceu o Novo Horizontino Agora venceu o CRB E dá aquela respirada Aquela consolidada ali no G4 Outra partida que interferia diretamente ali Na parte de cima da tabela Foi Santos e Ceará O Santos estava com 56 pontos E tinha o Sport empatado Também com 56 pontos Por outro lado, você tinha o Ceará em ascensão E estava louco, babando Vociferando Para entrar no G4 Mas na Vila Belmiro Só deu peixe Então, 1x0 pro Santos E se mantém na liderança E o Ceará permanece ali Fora do G4 Outra partida muito importante Foi Novo Horizontino e Havaí Que terminou 2x0 para o Novo Horizontino Veja o que acontece Esse Novo Horizontino Teve uma sequência inédita De 3 derrotas consecutivas Uma delas para o Sport E seu adversário direto na briga pelo acesso Porém Pegou a vai de Anderson Moreira Lá em Novo Horizonte E venceu por 2x0 Para dar aquela respirada Para ajudar também no mental A gente sabe que a equipe Estava ali acostumada Nas cabeças da competição De repente ter 3 derrotas consecutivas De uma forma inédita Na reta final do campeonato Mexe muito com a cabeça do jogador Mas o Eduardo Batista conseguiu fazer com que a equipe Vencesse E se mantivesse ali em cima Já já a gente passa na classificação Outro jogo Agora esse daqui Foi uma loucura Esse jogo estava 0x0 Até o finalzinho E aí O Elias Lateral direito do Vila Nova O jogo Vila Nova e Amazonas O lateral direito Elias Ele Sentiu uma lesão Ele se machucou E ele não conseguiu mais Continuar em campo Só que o Vila Nova Já tinha feito Todas as suas substituições E isso o jogo Estava 0x0 Então Deixou o Vila Com 1x0 em campo Porém Meu amigo Porém Aos 50 e vários Acho que aos 52 Eu acho 51 Júnior Todinho Você já ouviu esse nome Com certeza Júnior Todinho Foi lá e fez o gol Que deu a vitória Para o Vila Nova Vitória Importantíssima Para o Vila Nova Porque o Vila Nova Tinha começado a tropeçar ali E perder força Tanto que o técnico Luizinho Lopes Foi demitido Foi contratado O Thiago Carvalho Do Ipiranga E aí Nessa primeira partida Sem o Luizinho Lopes Vitória importantíssima O Vila Nova Que não voltou a ser O melhor mandante É um dos melhores mandantes Da Série B Lá no Obo Meu amigo Não tem para ninguém O Tigre Passa A foice E aí Essa vitória Foi essencial Para os planos Do Vila Nova E tudo isso Que aconteceu Joga pressão Em uma equipe Específica No esporte Exatamente Porque Boa parte Dos concorrentes Já jogaram E agora Só fica faltando O Esporte Que vai pegar O Guarani No encerramento Da rodada Quinta-feira E o América Mineiro Que pega O operário No Germano Krieger Então Veja como está A situação agora Na tabela Da Série B O Santos Lidera com 59 Não sai mais Dessa posição Nessa rodada Depois de um novo Horizontino Que se recuperou Venceu Está com 57 O Esporte Está com 56 Mas veja Que do sexto Colocado Para cima É o único Que ainda Não jogou Pega o Lanterna Guarani Na quinta-feira Na Ilha do Retiro Que vai estar Abarrotada Como vem estando Aí Esporte 56 Mirasol 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 Essas duas vitórias Recentes Foram Um absurdo De importantes Para os fãs Do Mirasol Mirasol Assim Passou o campeonato Todo no G4 E se dissolvesse Se derretesse Agora Ia ser uma frustração Imensa Na equipe Do interior paulista Vila Nova Venceu por 1x0 Foi a 52 E acabou O que é o Ceará Que perdeu para o Santos Porém O Ceará Agora tem Dois jogos Em casa Aí é que a gente Vai ver Próximo jogo É contra o Pai Sandu Inclusive América Mineiro Que ainda joga Na rodada E pode chegar A 52 pontos Aí Coritiba 47 Pega o Pai Sandu Pode chegar A 50 Operário 47 Também pode chegar A 50 Goiás Já jogou Está com o jogo Atrasado Que deve correr Na sexta-feira Se eu não me engano E aí vem Amazonas Havaí A galera que não está brigando Por nada Goiás Quer dizer Se bem que se o Goiás Ganhar o jogo Está atrasado Ele pode Entrar na briga Mas eu acho muito difícil Acho que a briga está mais Para a galera ali Talvez do Coritiba Para cima Ou do Operário Para cima Enfim Vamos ver Até o final dessa rodada Muita coisa pode mudar Aí a galera da confusão Que não está brigando Por nada mais Até o Havaí ali Só que dar chape Para baixo É uma loucura Chape já perdeu Aí o Paissandu Pega o Coritiba em casa Pode fazer 40 pontos E abrir uma distância Para o Z4 CRB perdeu na rodada Botafogo Botafogo da Pará Botafogo Paraíba Botafogo e Beirão Preto ainda joga Ponte Preta ainda joga Bruxa ainda joga Itona ainda joga E Guarani Então Essa rodada Esses 5 primeiros jogos Já movimentaram Muita coisa na parte de cima Mas pouca coisa na parte de baixo Acho que só Dali para baixo Só Chape e CRB já jogaram Então O que acontece Qual é a grande parada Daqui para frente Vou até voltar para os jogos Aqui O esporte Levou uma pressão Muito grande Por causa desses resultados Por mais que a vitória Do Santos Sobre o Ceará Tenha sido boa Para fins de G4 Para fins de título Não foi Mas a gente sabe Que o objetivo primário É o G4 mesmo O título É uma consequência Mas O esporte viu Boa parte dos seus concorrentes Vencerem Só o Ceará Que tropeçou Mas Santo venceu Mirassol venceu Novo Horizontino venceu Vila Nova venceu Toda essa galera aí Fez a boa na rodada E aí Joga uma pressão Ainda maior para o esporte E eu Vou até alertar aqui Inclusive Vou alertar aqui Depois não dizer Que eu sou engenheiro De obra pronta Esse jogo Contra o Guarani Tende a ser Muito mais difícil Tende A ser muito mais difícil Que o jogo Contra o Botafogo De Ribeirão Preto Então Torcedor do esporte Põe a joga de molho Quinta-feira Vá para a ilha Incentivar o Leão Incentivar a sua equipe Porque Não é porque o Guarani Do Alan Al Está lá Na lanterna Ele está morto O Alan Al Inclusive Deu uma sobrevida Para essa equipe Do Guarani Então Acho que vai ser Um jogo difícil O Alan Al Conhece muito A equipe do esporte Porque Treinou o Náutico No começo do ano Foi vice-campeão Pernambucano Perdendo para o esporte Na final Então Alan Al Conhece Esse time do esporte De ponta a ponta Fica ligeiro aí Rubo Negro E Tem muita coisa Para acontecer Nessa rodada ainda E eu vou só trazer De volta aqui A classificação Jogo contra o Guarani É Essencial É essencial Capiche? Meus amigos É isso Antes do me despedir de vocês Tem que falar dela A Beto Nacional A Beto dos Brasileiros Do Cash FC A Beto do Vinícius Júnior A Beto do Galvão Bueno E pode ser a sua Beto também Na descrição desse vídeo Tem um link Você clica Vai ser direcionado Para a plataforma Crie o cadastro rapidinho Põe o código do Cash FC E profetiza a vontade Levando as duas regrinhas Você tem que ser a maior de idade E você tem que jogar Com muita responsabilidade Fechou? Se você ficou nesse vídeo Até agora Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho E tamo junto Forte abraço Fala comigo o Cash FC Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri